O que age, caso pensado, aquele torpedo que ela mandou indireta pra Bruna e depois disse que não era indireta, era claramente uma indireta. Ninguém é burro aqui fora. Ela é muito bonitinha e as pessoas aqui, os brasileiros normalmente, adoram acreditar numa carinha bonitinha, especialmente se ela vem de uma menina jovem, branca, com jeitinho de boneca, entendeu? Assim como é um menino bonitinho, branco, tal, tal, tal. Porque o brasileiro adora celebrar o privilégio. Mas a Kay não é uma pessoa burra em nada. Pelo contrário. Eu acho que ela é muitíssima esperta quando ela viu que ela tinha um cowboy e cowboys normalmente são figuras muito populares no BBB. Quando ela viu que ela foi pareada com um cowboy e tinha ele na mão, ela viu nisso uma oportunidade. E é muito claro que ela não tá atrás de um romance, de um amor. Ela tá atrás da popularidade que um casal pode trazer. Tanto que a maior parte das conversas que ela tem lá dentro é sobre quem ela pegou, que famoso ela ficou, contou no ouvido da Domitila outro dia. Claro que ela não é só isso. Ela conversa sobre outras coisas e tudo mais. Mas quando você tá apaixonado, você não pensa muito com o seu passado amoroso, né? Não. De forma alguma. E é bom ressaltar que esse casal, né? Que grande parte do Brasil está acolhendo, está gostando, né? Teve um probleminha durante a festa. Porque a Kay virou pro Gustavo. Eu falei assim, olha, não tô falando pra gente separar de vez, não. Mas tô falando que a gente precisa de um espaço. Tô falando que a gente tem que, né? Ficar um pouco mais separado. Cada um tem que criar suas próprias histórias. Isso, pra mim, ao meu ver, vem da Kay ser uma mulher muito estrategista. E eu acho que ela viu ali que talvez alguns comportamentos do Gustavo podem deixar ela na Belinda.